Olá, galerinha do quarto ano, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje para mais uma aula de história, aí no nosso livro 2. Vamos lá? Vamos estar falando hoje sobre os povos indígenas, o quanto foram importantes, né? Para que houvesse essa mistura de etnias, houvesse essa miscigenação, que é uma mistura de crenças, de culturas. E vamos entender melhor sobre essa diversidade aí e sobre a importância deles para o nosso país, tá? Vamos lá? Então abram aí o livro na página 216. Vamos aí dar início com ele, os povos indígenas. Vamos lá? Olha aí, formação do Brasil. Começa aí de cara com os indígenas, povos indígenas. A formação do Brasil tem relação com os povos e as culturas que se desenvolveram aqui. Neste capítulo você vai estudar os povos indígenas. Observe a imagem. Onde essas pessoas estão? Para você, quais dessas pessoas são indígenas? Ou seja, dentro dessa imagem aqui, quais dessas pessoas são indígenas? Veja que mostram que algumas aí estão com outras vestes. Será que elas são indígenas? Vamos entender um pouco mais, né? Quando falamos em indígenas, de quais imagens você lembra? Então, veja, temos na nossa mente indígena de fato assim, né? Com essas vestes aí. Mas só que hoje, né? Nas tribos, os indígenas não falavam também as nossas línguas. A nossa língua e outras, né? E hoje eles falam, eles conseguem estar aí falando o português, né? E tem outras vestes também. Ou seja, adquiriram culturas, com isso somaram a cultura deles. Então, houve aí algumas mudanças. Sempre mantendo tradições, né? Porém, alguns ainda mantêm a tradição, de fato, de ter essas vestes aí. Só com coisas naturais, de pintar o corpo. E alguns já se adequaram, né? Diante também das nossas culturas. E tem aí outras vestes. Tem outro idioma, né? Diferente do deles. Às vezes tem o deles, mas tem também o português. Pode haver o inglês. Alguns que já saíram do país. Então, adquiriram aí outras culturas. Mas vamos aí entender ainda mais sobre eles. Então aí, de quais imagens você lembra? Você vai estar citando aí como é que você lembra. Ele lá, cara pintada, com aquelas vestes lá naturais, né? Com coisas naturais, ou seja, que vem da natureza, né? Com palhas. Enfim, como você vê o indígena? Ou você já vê o indígena agora, né? Diante da nossa modernidade, diante de novas culturas. Como é que você vê? Então, você vai estar aí colocando em suas palavras. Quem são os indígenas? Você, ou algum conhecido seu é indígena? Você conhece alguém? Os indígenas são pessoas que contribuem para a constituição da cultura brasileira. Eles e seus símbolos culturais aparecem frequentemente na televisão, em filmes e em desenhos. Olha aí, um indígena já, né? Com soma de culturas. É comum pensar que indígena é a pessoa que usa pinturas no corpo e enfeites na cabeça, feitos com penas. Podemos dizer que atualmente essa imagem faz parte da construção de um estereotipo, ou seja, uma visão simplificada formada por ideias pré-concebidas e alimentada por falta de conhecimento sobre o assunto em questão. Na verdade, o que chamamos de indígena é bastante diverso. Existem várias etnias indígenas, que são diferentes umas das outras. Entende-se por etnia, é grupo social que se diferencia em razão de cultura, religião, língua ou comportamento. Dados de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e a população indígena atingiu 896.900 pessoas, distribuídas em 350 nias e falantes 274 idiomas. Em 1500, os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil. Havia entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo nessas terras, em comunidades organizadas de diversas maneiras. Eram os povos indígenas. Até os dias atuais, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes e tradições, os quais transmitidos de geração a geração. Sendo assim, a história dos indígenas é muito mais antiga do que a história da colonização portuguesa no Brasil. Estudar a história desses povos, desde antes da colonização até os dias atuais, é muito importante. Os indígenas são integrantes da cultura e da população brasileira. Constitui em uma das bases para a formação da nossa sociedade. Por esse motivo, você vai estudar como viviam algumas sociedades indígenas antes da chegada dos portugueses. E como o início da colonização do Brasil transformou essas sociedades. Ou seja, é como a Tia havia falado, não é? Então, dentre os próprios indígenas, tem essas tradições. Então, tem uma tribo diferente da outra, tem uma tradição, a outra tem outra tradição. Então, cada um vai tendo aí essa diversidade. Você conhece o nome de algum grupo indígena? Além do nome, o que mais você sabe sobre esse grupo? Então, a tia quer deixar aqui. Faça uma pesquisa sobre indígenas que vivem na sua unidade federativa. Que vive aqui, né? E colete informações como alimentação, hábitos, religiosidade, arte, cultura e história dos grupos que você encontrar. Depois, reúna todas as informações e monte um livro sobre a cultura indígena do grupo que você pesquisou. Então, nas proximidades aqui, tá? No nosso estado mesmo, vocês estejam buscando palmeiras dos índios, que vocês vão ver aí, é riquíssimo. Fala bastante aí dos indígenas. Então, vocês estejam fazendo aí essa pesquisa e enviando para a tia. Pode ser também em vídeos, tá? Pode estar apresentando aí um vídeo para a tia, ok? Ou marca lá o colégio, que a tia vai estar também verificando, tá bom? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Não esquece de estar fazendo essa pesquisa, tá? E beijos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.